Quem está acostumado com rede social vê muito aquela brincadeira de expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade é engraçado, tem coisas curiosas. A criatividade aumentou muito nesse período de pandemia, as pessoas têm mais tempo para bolar umas ideias bacanas e tal. Mas eu acho que a gente tem que fazer um ajuste, sim, de expectativa e realidade, porque vai começar na semana que vem a CPI da Covid, a CPI da pandemia. E se a gente pegar o objeto dessa CPI, gente, é o seguinte, apurar no prazo de 90 dias as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Olha só, só isso. Ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, e em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes e em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato da coisa pública durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados de Distrito Federal e municípios. é um piro, é um piro, é um piro completo. Isso aqui tem, se a gente for contar em toques, em palavras, tem 151 palavras, mil caracteres com espaço, 13 linhas, negócio que não tem fim, não tem fim. Isso aqui, ler isso aqui já acabaram os 90 dias, eu gastei 90 dias para ler isso aqui. Como é que você, em 90 dias, vai investigar as ações e omissões do governo federal? Não vou ler de novo. Não dá. Então você já sabe uma coisa, que o prazo da CPI não será de 90 dias. A maior parte das CPIs instaladas no Brasil não chegam ao relatório final. Vamos lá. Considera-se uma CPI bem-sucedida quando ela chega ao relatório final. Não importa o que ela diga ou sugira. Aí veja só. Fizeram uma CPI sobre violência contra a mulher. Não existe uma realidade mais séria, mais importante, mais atual do que violência contra a mulher. Vamos combinar. Mas como é que você faz uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a violência contra a mulher? E que conclusão você vai chegar? E essa CPI era o seguinte, 2013. Investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. O relatório final tinha 1.049 páginas. Foram sugeridas 73 providências. Aliás, eram 15 senadores, 15 deputados, era uma CPMI mista. Na hora de assinar o relatório, metade não apareceu. Olha só. Aí propuseram 13 projetos de lei, não foram aprovados. Um projeto de resolução no Congresso Nacional. Assim vai. Já tinha a Lei Maria da Penha. É um negócio que, volto a dizer, expectativa e realidade para que a gente não fique imaginando que as coisas vão mudar para valer. O Congresso Nacional, o Senado, tem suas comissões permanentes. Comissões de assuntos econômicos, de meio ambiente, de agricultura. Criam algumas comissões temporárias, por exemplo, agora para a implementação do 5G no Brasil. E criam CPIs para investigação. Essa CPI, por exemplo, é importante. Essa da Covid. Não há dúvida. Mas a CPI do desmatamento na Amazônia também é. Tem dois pedidos. Os dois com assinaturas. Os dois aguardando a instalação. E não instalaram. Vai ver se o fato não é objetivo, se não tem pra... Está tudo certo e não instalaram. CPI para o desmatamento da Amazônia Legal e um para apurar queimadas e desmatamento da Amazônia Legal. São dois pedidos de CPI de dois autores diferentes. Os dois conseguiram o número de assinaturas. Aí tem uma CPI que foi montada para apurar o acidente da Chapecoense. Aquele trágico acidente da Chapecoense. O que aconteceu? Ela foi encerrada. Mas foi encerrada quando iniciou a Covid. Começou a pandemia. Foi encerrada por decisão da mesa do Senado. Então, nós não podemos achar que vai dar em nada, lógico. Não tem motivo para dizer que vai dar em nada. Seria absurdo. Mas também a gente não pode ser infantil, ingênuo, de achar que a CPI vai chegar em algum lugar. A gente pega, por exemplo, a CPI da Petrobras. Olha, é difícil pensar numa CPI mais lógica do que aquela CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras foi de 2015 e tinha tudo ali para você apurar. Primeiro, super localizado, dentro da Petrobras. Você já tinha a descoberta, a Lava Jato já existia, é de 2014, a Lava Jato. E você tinha condições de descobrir o que cada diretor fez, o que os gerentes fizeram, os políticos fizeram, os empresários fizeram. Resultado, na hora de apresentar o relatório final, não tinha os políticos. Propuseram o indiciamento de 70 pessoas, ex-diretores da Petrobras, empresários. Não tinha político. Não tinha político. É como se não tivesse havido uma participação dos políticos. Essa foi a CPI da Petrobras. Teve uma CPI de fundos de pensão, propuseram o indiciamento de quase 150 pessoas. Dali a Polícia Federal até tirou uma operação que foi a Greenfield. Mas é preciso que a gente tenha clareza que CPI, que no Senado tem desde os anos 50, a tendência é começar no pique. A tendência é você ser muito rigoroso na hora em que vão alguns grandões para você poder ocupar seu lugar ao sol. E já falamos disso aqui, alguns personagens são típicos de CPI. Esse ministro Onyx Lorenzoni é um personagem de CPI. Ele só existe politicamente com esse destaque todo por causa de CPI. O Bolsonaro, por exemplo, nunca foi um personagem de CPI. de ir em CPI, ficar fazendo perguntas em CPI. Onyx Lorenzoni sim, tem alguns que vão sempre. E vão e fazem aquela presepada toda e tal. Mas na hora de tirar as conclusões reais, a coisa se complica. Pega o escopo dessa CPI. Vamos lá. Em que momento você pode dizer, posto que a Constituição impede que você investigue estados, distrito federal e municípios, você só pode investigar ações e omissões dos administradores públicos enquanto você estiver falando de dinheiro federal. Mas em que momento o dinheiro federal vira dinheiro estadual? Nós já falamos disso aqui. Como é que você sabe? Não, a partir desse momento é estadual. Até esse momento é federal. Imagina como vai ser. Aí vão entrar com um pedido para chamar o governador João Dória, o governador Castro do Rio, o governador Romeu Zema de Minas Gerais. E vão chamar os governadores. Aquela guerra política. Aí vão dar um jeito de chamar o governador de Alagoas para constranger o Renan Calheiros, porque é o filho dele. Aí o governador eventualmente pode dizer que não vai. Eu vou, mas vai, mas responde por escrito. Enfim, é uma confusão. Aí um vai entrar na justiça dizendo que não pode chamar. Então a gente vai ter muito barulho, mas a questão central é o seguinte. O objetivo de uma CPI é apresentar um relatório com medidas práticas. O objetivo de uma CPI não é fazer essa farolagem toda, porque isso não leva a nada. Objetivamente é maravilhoso, todo dia é um escândalo, fica todo mundo falando, maravilhoso. A oposição se diverte, o governo se diverte quando ferra a oposição. Mas é espuma. O que é ação concreta? A ação concreta é identificar o culpado e punir. Se não tiver culpa e punição, não tem motivo para ter CPI. Do contrário, é uma fiscalização de rotina do Congresso Nacional. E aí não precisa de uma comissão parlamentar de inquérito. O Congresso já existe e uma das suas atribuições, além da atribuição legislativa, criar, alterar, extinguir leis, é a função fiscalizadora. Já faz isso através do TCU, já faz isso através das comissões permanentes. As comissões podem chamar os governantes para falar. Então uma comissão parlamentar de inquérito, ela só se justifica porque ela é montada com um objetivo claro, dentro de um prazo claro, tendo o tal número de assinaturas. O prazo está dado, o objetivo é absolutamente amplo. Se fosse especificamente as irregularidades no caso do oxigênio, ok. Mas aqui já virou uma coisa ampla. Ela é ampla. Então a gente na expectativa e realidade, pode ter expectativa de que muita coisa vai passar por lá. Você tem o relatório do Tribunal de Contas da União, que é acachapante sobre o trabalho porco feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Você tem uma investigação que o Ministério Público está fazendo, que é acachapante sobre o trabalho porquíssimo feito pelo ministro Eduardo Pazuello. Então tem material, tem munição. Mas isso já está em curso pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, a CPI vai pegar material que não é produção original dela, a CPI. Ela vai juntar, pode pedir quebra de sigilo, pode fazer o que for. O importante é que ao final, e só assim a gente vai saber se ela foi bem sucedida, ela acabe com um relatório que chegue a alguma conclusão apontando o dedo para alguém. Se não apontar o dedo para ninguém, não teria motivo para ela existir. 90 dias é impossível. É impossível. Tem CPI com 120 dias que foi renovada, tem CPI com 180 dias de prazo que foi renovada. Essa foi um prazo de 90 dias. O presidente do Senado está dando uma enroladinha para instalar, para instalar a CPI. E esse prazo não muda nada, uma semana, duas e tal. Então 90 dias. Dia 27 de abril, data da instalação. 27 de maio, 27 de junho e 27 de julho. Recesso. Vão pedir, obviamente, extensão de prazo. Aí vai lá, agosto, setembro, outubro. Ou seja, esse negócio vai avançar e a gente tem que ficar de olho. O que eu, o que é a experiência de quem acompanha a CPI há muito tempo, talvez a primeira CPI da redemocratização, que foi a CPI do PC Farias, foi uma CPI muito importante, foi a primeira CPI. Ela terminou no final, ela surge com as denúncias de Fernando Collor, de Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, contra o presidente Collor, termina com o impeachment do Fernando Collor. Foi um trabalho importante. Isso em 1992. Em 1993, a gente tem a CPI do orçamento, e se descobre uma máfia de deputados que mexia no orçamento da União e botava lá emendas e depois sacava e recebia dinheiro, através de ONGs, através de outras formas e tal. Terminou com renúncia de alguns, cassação de outros. É um negócio importante. Em 1999, CPI do Judiciário, lembra a construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, um monumento ao desperdício. E foi o juiz Nicolau dos Santos Neves, aliás, um juiz com o nome feito para o Zé Simão, porque o apelido dele virou Lalau de Ladrão e Lalau de Nicolau. E se descobriu, terminou com gente na cadeia, foi uma confusão, mas tinha uma investigação de Polícia Federal. Então, é importante que a gente saiba que essa CPI tem a possibilidade de botar, sim, em pratos limpos o descalabro que foi a gestão do Ministério da Saúde, de botar em pratos limpos abusos que possam ter sido cometidos na gestão do dinheiro da saúde. É importante. Na minha avaliação pessoal, já disse isso, é uma coisa muito pessoal. Acho impróprio fazer uma CPI durante o incêndio. Quer dizer, imagina ter um auditor vendo como é que o bombeiro trabalha enquanto o bombeiro está entrando no apartamento para tirar as pessoas de lá. Faz isso depois, nessa hora, todo esforço para tirar as pessoas de lá. O nosso desafio agora é vacinação, nosso desafio agora ainda é vencer a superlotação de UTIs, é conseguir remédios para intubação. Os números começam a dar os primeiros sinais de que a gente pode estar começando a entrar numa inflexão, uma curvinha, talvez para baixo, na velocidade de crescimento. Isso é bom. Temos que festejar. Qualquer coisa a gente tem que festejar. E daí depois faz uma CPI. 100% de apoio à CPI. Agora, a CPI começando agora, no meio dessa confusão, talvez não seja o caso. Não fosse o caso. Já é realidade. Como eu falei, a Itália está fazendo uma CPI nesse momento, mas a CPI depois do auge. O auge deles foi em março, abril do ano passado. Vamos acompanhar. Semana que vem começa. Vai ter muito calor. O que a gente tem que ficar de olho naquela coisa de expectativa e realidade é ver se tiver fumaça, se vai ter fogo ali dentro. Porque o importante é chegar em algum lugar e não apenas a CPI servir de palco para criar fraudes, que são os personagens da política que se valem da sua capacidade de falar, de ser grosseiros, de gritar, para garantir uma reeleição de graça. Com base na TV Senado, na cobertura da imprensa, ganham notoriedade, ganham espaço. Quem já tinha esquecido deles, lembra. Quem não conhecia, passa a conhecer. E eles fazem uma campanha mais barata do que os outros que não estão na CPI. E é só isso que a gente vai ter de prático. Tomara que isso não aconteça.